1933 Não quer funcionar Agora vamos ver se a gente faz Pode para funcionar, criança Olha, motor Seis cilindros, original Molinhão Aí, rapaziada Daquele jeito Estou numa garagem Aqui em Campo Grande Uma garagem muito especial Vou mostrar para vocês É claro, que tem um bug aqui Daqui a pouco Vou falar mais dele para vocês Aliás, tem alguma coisa que veio de saquaremba Aqui nesse bug aqui E mais Algumas coisinhas aqui Bem interessante Vocês estão vendo ali atrás Ali já está Botando a mão na massa Mas daqui a pouco Eu falo mais para vocês Se liga no vídeo A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 E o velho Tojo. Quem gosta do Tojo, hein? Tojo, hein? Esse aqui, ó. San Francisco. Motorradio. Pô, aqui tem história. Muita história, ó. Os brinquedos. Ó lá. Pegou, pegou. Pegou a criança. Aí, ó. Se tem mecânico bom, resolve, né, bicho? Aí, ó. Quero ver não andar. Quem falou que não ia funcionar, né, bicho? Quem falou... Bicho é antigo. Bicho é antigo, mas... É guerreiro, pô. É guerreiro. Olha só. Olha esses volantes aqui, ó. Que carro que é? Aparecerá de... É Chevrolet. Que carro. A mesa... Gelocapone aqui, ó. Essa luminária. Não era interessante, ó. Já vinha com... Esse zirinho. Né? Tem umas placas ali. Ah, aliás, ó. Vocês estão vendo esse... Essa bomba de combustível. Que é restaurada, mas é original. E aí, ele contou que o voo dele... Ele não quer aparecer no vídeo. Então, vamos respeitar. Mas, ó. Aqui, ó. O voo dele. Isso aqui era um posto de gasolina que o voo dele tinha em Barretos. Aí, tem uma bomba aqui, ó. Que é uma bomba igual essa aí, ó. E aí, esse banco aqui, ó. Esse banco, hein. Também é da... Era da concessionária... De voo dele. E essa geladeira aqui, ó. Chevrolet. Muito legal. O bilhinho funcionou. Vamos dar uma volta no buguinho. A bateria tá fraca. Vamos ver se dá uma carregadinha. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it to a side of these whole new generation. We were the key to a benign. Make all the demons quiet. We were built and riot. I think that we've all had enough. We were the key to a benign. Make all the demons quiet. We were built and riot. Vamos começar aqui no babyzinho, olha aí, ó. Tá bonito o babyzinho, olha aí, ó. Essas rodas, curiosidade. Essas rodas eu vendi pra ele lá em Saquarema. Lá em Saquarema. Ele foi buscar. Foi com esse carrinho pequeno aqui, ó. E levou essas rodas aqui, ó. Aqui ele fez um polimento nas rodas e ficou show. Eu lembro, eu acho que era roda de ferro esse carro aqui. E, cara, mas levantou o carro. Por isso que eu falo roda, levanta o carro, né? Ou derruba também, né? Se tiver umas rodas feias, né? Roda preta. Olha assim, ó. Volantinho. Muito legal. Parece volantinho. É o all rod aí. De época mesmo. Os banquinhos baixos também de época. Embleminha aqui, ó. Da baby. Olha. E tá aí. A única coisa aqui no original que as lanternas já estavam assim. Aqui tá um sol. Vai dar uma imagem diferente. Mas a lanterna de Kombi que já estava assim. Ele resolveu deixar. Mas tem uns penezinhos Magion aí, ó. Uns tradicionais de avião. E isso aqui chama de bug, né? Mas é um UTV. Mas isso aqui é um bug moderno. Isso aqui é brabo. Acabou de vir de uma trilha. Os caras foram daqui de Campo Grande MS pra Goiânia por terra. Acredita? Eu não tinha nem ideia que era possível fazer isso. Ele falou que isso aqui é uma... um avião. É um foguete mesmo. Curiosidade que se você não colocar o cinto de segurança ele nem liga. Ele nem liga. Então é super seguro. Isso aqui, ó. Os caras capotam aqui isso aqui. E o legal que eu achei bem bonito que é de dois lugares, né? Tem um de quatro que eu já vi até lá em Saquarema tinha um de quatro lugares. Mas isso aqui é bem mais charmoso mesmo. O step fica aqui em cima. um negócio legal que até ele mostrou aqui, ó. Isso aqui é um acessório, né? Que é uma caixa de... Uma caixa pra colocar... Os caras colocam a bebida aqui e gelo e tal. E encaixa aqui. Já tem o encaixa aqui certinho aqui, ó. Ele encaixa certinho esse tempão aqui, ó. Muito louco, né, cara? Isso aqui é novo. Muito top. Tô me convidando pra dar uma volta isso aqui em dia. Agora, isso aqui, ó. Isso aqui tem uma história longa também, ó. Queria que ele contasse a história, mas ele não quer aparecer. Mas... Tem uma história muito legal esse carro aqui. 1933. Ele é o terceiro dono desse carro. Pra vocês terem ideia, o primeiro dono, sei lá, ficou desde zero com ele. Esse carro veio de fora. Donde que é esse carro? Você tem ideia? É, mas deve ser americano, né? Acho que... Ah, tá. É americano. É americano, né? Isso. E veio de navio, tem foto, assim, o carro chegando aqui no... no Brasil. Então, ele veio zero pra cá e ficou com esse proprietário muito tempo, né? muito tempo. Aí passou pra um colecionador que ficou mais uns quarenta anos com ele e depois vendeu pra ele. Então, ele é o terceiro dono. O cara que o carro foi... Já fez uma... Mas ele é todo original, só que fez uma pintura, fez também parte de tapeçaria. Aqui, ó. Tem uns bocinhos. Ele falou que tudo isso aqui é feito no original mesmo, ó. E o carro funcionou aqui. Ele tá com um negócio de bomba d'água, mas mesmo assim, mesmo com um probleminha assim, ele conseguiu fazer funcionar aqui o mecânico, o faraco. E também é outra... Outra coisa legal, né? Você andar nesse carro aqui deve ser... Se andar numa história também, né? E o interessante, ó. Hoje em dia, os caras estão querendo tirar os steps do carro. Esse aqui tem dois steps, ó. Dois steps. Esse aqui, você não fica na rua, não. Se você conseguir trocar, na rua... Olha, e o retrovisor. O interessante... Olha, outra coisa interessante. O retrovisor fica preso no step com um cinto, ó. Raizeira mesmo. Um cintão de couro segura o retrovisor aqui, ó. Coisas de época. E aqui, ó. Aqui tem o banco da sogra. Vamos ver se é fácil de abrir aqui. E aqui tinha o banco da sogra. Ficou famoso pelo banco da sogra. E ali, você ia ali com o seu amor aqui na frente e confortavelmente você levava a sua sogra aqui atrás. É, coisa de louco. Coisas da época que não voltou mais. E aqui, como eu falei aqui, ó. Você estarracha aqui, vira aqui, vira o bagageiro para carregar a mala aqui, ó. Legal, né? E para fechar o pacote. Aliás, fechar o pacote não, porque a gente tem uma moto lá fora que é uma moto muito top que fez história das motos do Brasil. mas esse aqui é um Mustang com kit Coyote. E esse carro aqui é espetacular também, ó. Falando de carro novo, né? De carro moderno, você gosta de máquina, é isso aqui, ó. Esse aqui tem é um V8 5.0 com mais algumas firulas que dá 500 cavalos de potência. Estão pegando só, não sei se está legal muito a imagem, mas cara, isso aqui é outra coisa que também que eu quero andar aqui, ó. Falei para ele, me leva de passageiro aí. Para que dirigir não é de passageiro pelo menos. Olha só, ver se pega aqui. Cara, olha o interior desse carro aqui, ó. Automático ali. Cara, esses bancos, olha. Detalhe aqui do banco que ele faz tipo um buraco ali, ó. Teu corpo fica fica certinho ali, ó. Não é só na frente que envolve, né? Então os dois, que é para quatro lugares esse carro aqui, os dois passageiros ali atrás também fica bem acomodados. Carrão também, bicho. Espetacular. Aí, ó. Liga a luzinha aqui, ó. Abriu ali. Liga a luz aqui, ó. Olha que coisa linda, cara. Muito legal, meu. E, como eu prometi, tem mais uma máquina aqui, ó. Como eu gosto de amarelo pra caramba, eu vi isso aqui e eu falei, cara, aquilo que é legal. Isso aqui, ó. a 750 Ford. Pra quem é dessa época e viveu isso aqui sabe a importância que tem essa super moto aqui, ó. E essa aqui eu tô achando que é a original. Pintura, ó. Tem uns desgastes aqui, ó. Caramba, cara. Muito legal. Funcionando, hein? Vou falar pra ele. Farol Sibier. Olha aí, o cavalinho. Isso aqui também andando. Isso é uma máquina. Cara, muito bonito. Esse amarelo aqui arrasou. Quase não gosta de amarelo, né, bicho? Tem dois bugs. E pro nosso amigo... Qual que é o seu nome mesmo, cara? Rafael. Rafael. Aí, ó. Isso é uma máquina, hein? Show. Isso aqui, será que é a pintura original, cara? É. Caramba. Original mesmo, cara. Porra. Parabéns, cara. Esse é um desejo de muitos aí. Aí, meu amigo, o Crisanto, isso é Quarema. Da sua época isso aqui, hein? Já teve uma dessa aqui ou não? Olha aqui as rodas gaúchas, ó. Isso aqui, ó. Do Maverick. Maverick você não tem não, né? Ainda não, né? Mas, de repente, pode ter no futuro aí, né? Mas a roda tá guardada. Isso aqui também é raro. Difícil achar. Ali em cima tem mais algumas, ó. De Dodge. Ele tem um Dodge. Ele tem outros carros aí. Daqui um tempo a gente volta aí e renova a frota aí. Apesar do visual aqui, ó. Muito show. E a velha barra circular, ó. Tinha que ter, né? Esses negocinhos no ar aqui, ó. Isso aqui é muito clássico. Barolzinho. Muito legal. Boa. É muita coisa, cara. Muita coisa. Olha aqui o visual da mesa, né? Nesse... Essa luminária com isqueiro. Coisa muito de época. E olha a biblioteca. Olha a biblioteca. Cara. Só rapidamente. Aí tem uma classe que show aqui, ó. Um Gol GT. Curiosidade. Eu aprendi a dirigir. Quer dizer, tirei carteira de motorista num Gol GT desse aqui, ó. Era a mesma cor. Normal. A professora lá da autoescola tinha um Gol GT. Desse aqui eu fazia autoescola. as aulas nesse aqui. As aulas não. Não é que eu fiz uma aula só e já fui fazer a prova nesse carro aqui, ó. Sabe? Aprendi no... Na verdade, aprendi dirigindo um Gol BX. 1300. Motor de Fusca, né? 1300. E tirei a carteira num Golzinho GT desse aqui. Interessante, né? E aí, ó. Uma enciclopédia do Doge que lembra do Badolato. Aí, ó. Esses livros aqui é muito legal, né, cara? A história está acabando, né? No... Tudo digital agora, né, cara? Então fica o negócio meio sem graça, né? E mais um aqui. Então quando a gente tem esses livrinhos, né, que contam a história, que tem foto, né? É uma coisa... Pô, você vai tipo as fotos, né? E é tudo digital, perdeu a graça. Mas quando você pega um livrinho desse aqui, cara, porra... Eu vou contar pra vocês o que eu... O que tem na minha história da minha infância de Doge. É pouca coisa, mas todo mundo já viveu um pouquinho disso aqui. Muito legal. Aliás, aqui embaixo, ó. E tem mais aqui, ó. Harley Davidson. Mais aqui um livro bem grosso aqui, que deve ter muita foto top. Então aqui tá... Tá regado de coisa legal. Já ia esquecendo, mas olha essas placas aqui, ó. São placas originais. Porque era da concessionária do vô dele, ó. Placas originais de porcelana, né? Essa daí, essa aqui, ó. coisa de louco, né, cara? Porra, quem que tem uma placa dessa aqui, ó? E... É dupla face, ó. As duas. Caramba. Aliás, como eu falei, eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então, de repente, você é um colecionador, tem uns carros legais, umas... uma garagem, assim, cheia de coisa e quer que eu... que eu vou aí filmar, né? Mostrar um... e você que tem bug também. Você é de Campo Grande, tem bug, mas eu não sei, você não me conhece, então, me chama aí, me manda mensagem que, de repente, a gente marca alguma coisa aí. Para fechar, vamos ver a... a máquina aqui funcionando aí, ó. Olha o V8 aqui. 5.0, 500 cavalos de potência. 5.0, Rapaz Fechou E aí Gostou do vídeo? Então deixa aquele like aí Se você não é inscrito, tá chegando agora Se inscreve no canal, tem muito vídeo Dá uma explorada, quase 450 vídeos Sei lá, então a gente tá aqui Em Campo Grande, vamos fazer uns vídeos novos aqui Então deixa aquele comentário Se inscreve no canal, ative o sininho Compartilhe e Tamo junto, valeu!